E aí galerinha do canal de Rondônia para o Mundo, galera, estou aqui na floresta e bem aqui vi um azulão, uma coca azulona, eu vou tentar atrair ela aqui, entendeu? Aí eu vou filmar ela no puleiro mais uma vez para vocês, fechou? Esse aqui já é outro azulona e eu vou atrair ele aqui e quando ele empuleirar eu vou lá filmar ele a noitinha. É só aguardar aí, galera. Galerinha, é o seguinte, estou entrando aqui, entendeu? Empuleirou aqui, nessa reta que eu estou indo, uma coca, o pé de serra, entendeu? Entendeu? Que é o tinamos marjo, o macoco que nós chamamos aqui de carijó. Ele está empuleirado aqui nessa reta. Vamos passar nele aqui, aí nós filmamos ele e aí nós vamos ali no azulão. Beleza, galera? Vamos aqui devagarzinho, vamos com calma, entendeu? Vamos aqui ó, vamos com calma e devagar. Galera, dá aquela curtida, comenta, não deixa de comentar, galera. Comenta bastante nos vídeos aí. E você que não se inscreveu, eu creio que até o final desse vídeo você vai se inscrever. Porque vai ficar só o ouro, vai ficar top, galera. Olha aí, galera. Galera, isso aqui, isso é gostoso demais, galera. É muito gostoso. Está bem nessa reta aqui. Eu devo estar pertinho dele já, galera. Olha aí, galera. Galerinha, vocês podem ver aí que o vídeo não tem corte, né? E eu acabo de dizer aí que ele estava perto. Quando eu atravessei a moitinha que eu foquei, eu foquei em cima dele. Eu achei que eu me afastei devagarzinho com medo dele voar de tão baixo que estava. E aí E aí Galerinha, vira aí que coisa mais linda, chique né, vamos agora no azulão, entendeu? Foi bem perciúmo aqui, vamos lá na captura da imagem dele, galera esse daí é o famoso azulona, é o maior dos macucos e ele habita meio mais sozinho assim mesmo, entendeu? Ele tem o nome de Tinano solitário, científico e ele gosta muito sim de região de meio de pedras, lugar de morro, é a região onde ele gosta de viver, entendeu? De habitar, mas é isso aí galera, fica com as imagens aí do maior dos macucos aí, fechou? Galerinha, viu aí que coisa linda? Muito lindo né? Então galera, é isso aí, entendeu? Espero que vocês tenham curtido, tenham gostado do vídeo, tamo junto galera, Deus no comando sempre, amém? Que Deus continue abençoando a vida de vocês.